Música Oi meninas, oi meninos, tudo bom? Hoje eu vim aqui dar pra vocês esse tutorial de maquiagem para o outono, ok? Que é um tom de verde nos olhos com um batom malva, que é um rosa meio queimado lindo e maravilhoso E eu espero que vocês gostem, então se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo o vídeo, vamos lá! Música Bom meninas, então vamos começar, ok? Nesse vídeo eu vou usar bastante a minha maleta do PW, porque eu estou gostando bastante de usar ela, gente Faz um tempinho que eu não usava, e agora eu estou amando Mas primeiramente eu vou passar uma BB Cream Eu vou usar esse BB Cream aqui da Candice Berenice, ok? Que eu amo ele de paixão e ele é mais levinho do que o da L'Oreal, então é mais fácil E eu vou aplicar, gente, fazendo bolinhas assim, ó, quer ver? Cadê? Aqui na testa Nos pontos principais, vamos dizer assim E aqui No nariz principalmente, porque meu nariz é cheio de espinha, gente Não tem espinha em outro lugar, só no nariz Então vamos lá Eu vou aplicar com o pincel de língua de gato da Avon, ok? Eu vou fazer um vídeo falando sobre meus pincéis e como lavar eles E daí eu vou falar um pouco melhor sobre cada um, mas enfim, vou usar esse daqui E daí é só espalhar assim, ó, uniformemente por toda a pele Ok? E você tem que espalhar rapidinho Pra não secar Porque se, por exemplo, tem bolinha aqui Aí eu faço assim E vou pra outro lugar, isso daqui seca e fica marcado Então eu preciso aplicar rapidamente assim, ó Só pra deixar uniforme mesmo Então vamos lá Bom, meninas Eu não vou usar corretivo, ok? Porque eu não tenho problemas com olheiras Mas se você tiver, é só passar um corretivo clarinho E dá uma espalhada bem pra uniformizar com o baby queen ou com a sua base E tá ótimo Agora eu vou passar o pó Porque eu, pelo menos, não posso viver sem pó Porque minha pele é muito oleosa E se eu ficar sem pó, não vou existir Enfim O pó é esse daqui Deixa eu fechar aqui pra vocês verem direitinho Este branco aqui do meio, ok? Que eu vou usar Porque ele é da minha cor Então vamos lá Vou aplicar com este pincel de pó da Avon Ok? Porque ele é bem gordão Um passo muito importante é o pó Porque além de retirar a oleosidade, ele tira o brilho, né? Que é oleosidade E ele matifica a pele Deixando a maquiagem com a duração um pouco mais longa Pelo menos na pele Porque ele acaba meio que servindo como um fixador de maquiagem Que ele matifica tudo E deixa tudo no lugar E o certo de aplicar pó É aplicando assim, ó Você vai batendo Bate, arrasta Bate, arrasta Bate, arrasta Porque daí ele vai ficando mais leve E mais natural Então Prontinho É uma região muito boa Passar aqui na pálpebra E na boca Pra deixar tudo cor de pele E pra sombra ficar mais coloridinha, ok? Então agora eu vou pro bronzer Que na verdade eu vou usar um pó Um pouco mais escuro que a minha pele Ok? Pra servir como bronzer Eu vou usar Esse daqui, ó Ok? Tá certinho? Esse daqui Com esse pincel aqui Que eu comprei na Forever Que ele é xingling Ok? Então vamos lá É super fácil aplicar bronzer E pra essa maquiagem de outono, gente Coisas escuras são maravilhosas Então vamos lá Eu pego um pouquinho aqui Faço o biquinho de peixe E nessa marca que fica Eu aplico Pro blush, meninas Eu vou usar dessa vez Um tom um pouco mais queimadinho Ok? Eu vou usar este blush Aqui também na paleta Esse daqui do cantinho Que ele é um pouco mais queimado Daí vai ficar lindo Pra maquiagem que eu vou fazer Daí não vai ficar tão forte Eu fiz um lado do olho Que ficou assim, ó E agora eu vou ensinar a fazer Esse lado aqui do olho Então vamos lá Eu vou usar toda a maleta da P&W Ok? Depois eu gravo as cores que eu usei E eu vou pôr agora pra vocês Quando eu for falando E é isso aí Então vamos lá Eu vou usar primeiramente, gente Esse tom de verde Que vocês estão vendo Que ele é o verde mais escuro Que eu vou usar Nesta maquiagem Então eu vou pegar Com o pincelzinho de sombra Assim, normal Que vem na maleta mesmo Ok? E vou Sujar aqui o cantinho Este Então eu sujo aqui Ok? E trago um pouquinho Pro côncavo O restinho, né? Que sobrou assim Da sujeirinha Trago para o côncavo Vai ficar essa coisa Manchada, linda Aqui, ok? E daí eu venho Com o meu pincel Da Vult Ok? Da Boticário De esfumar Que ele é bem gordão E eu vou dar uma esfumadinha Aqui no cantinho externo Mas assim É só por enquanto, tá? Depois esse daqui Vai ficar bonitinho Igual esse Agora essa sombra Que vocês estão vendo É a cor É um verde bem clarinho Ok? É uma cor linda Que eu adoro E eu vou pegar No pincelzinho De sombra normal E vou aplicar Aqui no cantinho Interno, ok? Tá aqui no pincel E daí como que eu vou aplicar? Eu vou vir aqui E eu vou aplicar Vai ficar esse verde Super chamativo aqui, tá? Mas aí ele vai se esconder Daqui a pouco Então eu apliquei E daí agora É só ir puxando Pro meio, ó E daí ele vai Meio que sumindo Vamos dizer assim Não tanto Porque agora A gente vai esfumar Com o mesmo pincel Da 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 Boticário Então é só dar um Tec, tec, tec Aqui, ó Onde ficou mais forte E pronto Ainda ficou forte Mas ainda, ó Tá vendo que aqui Ficou mais verdinho Então Agora tá certo E agora O último tom de verde Que é o tom intermediário Ok? Que eu vou passar Justamente No meio do olho Ok? Da pálpebra Aqui então, ó Então eu aplico aqui Misturando com o mais escuro E o mais claro E venho novamente Com o meu pincel de esfumar E dou uma esfumadinha Ok? Só pra misturar Agora Que eu fiz Essa parte inteira Da pálpebra Eu vou pegar A sombra mais escura Com este pincel aqui Da Candice Berenice Que ele é um pincel Que ele tem essa boquinha rosa Ela também é preta Porque tá sujo Mas enfim É da Candice Berenice E eu vou pegar a cor preta E vou novamente Dar uma sujada aqui Tá? Entrando na pálpebra Indo pro conca Entrando na pálpebra Indo pro conca E prontinho As sombras estão prontas Agora eu vou marcar O cantinho interno Agora eu vou pegar Esse tom de branco Que vocês também estão vendo Ok? Com a pontinha Aqui, ó Do pincel E eu vou aplicar No cantinho interno Então eu vou dar uma assoprada Vou chegar com o espelho Bem pertinho Ok? E vou fazer um vezinho Aqui Desse jeitinho Ok? E agora É só vir com o meu pincelzinho Da Candice Berenice De novo E dar uma esfumadinha Tá? Então é só pegar aqui A pontinha E prontinho Daí ele vai ficar Daí ele vai ficar Meio verdezinho Mais clarinho Tá vendo? Agora, gente O outro passo É você pegar Com o seu dedo O pó que você passou Na sua pele Ok? Ou um tom mais claro Levantar bem a sobrancelha E aplicar aqui, ó E daí é só você Estumando com o dedo mesmo E embaixo Pra tirar Essas pedrinhas Que caiu Essas pedrinhas Esses brilhinhos Que caíram Vocês viram aqui Com o pó Dá uma aplicada E o blush Pra o blush não sumir Vocês viram aqui E passam novamente Vai ficar assim Agora, meninas Vocês vão pegar Um lápis de olho Branco Ok? No meu caso Eu peguei esse daqui Daquilo desse Berenice E ele é branco E daí eu vou aplicar Aqui na linha d'água Até mais ou menos Aqui, assim É só o comecinho mesmo Ok? Então vamos lá Que é pra abrir Um pouco O olhar Vai ficar bem grandão Desse jeitinho Ok? Então agora que Já tá branquinho Eu vou pegar agora O marrom Daí vocês escolhem Né? O lápis marrom Que vocês quiserem E vou aplicar agora Aqui, completando Só que bem fraquinho Eu vou pegar novamente A pontinha do pincel Aqui Só que com o verde Mais escuro Então eu vou fazer E daí eu vou fazer Este contorno Que vocês estão vendo Aqui do outro lado Ligando a ponta externa Até aqui Mais ou menos Quase no final Ligando até A parte branquinha Que eu fiz o V Então é daqui Até aqui Como eu faço isso? Vocês vão pôr aqui Novamente A cor mais escura Que é a que tá aqui Na pontinha do pincel E vocês vão fazendo Gente Um traço Bem fininho Ok? E bem rente A linha d'água Ok? E daí agora Você vem aqui E você liga Agora que eu liguei O último passo Mas com certeza Não menos importante É o rímel E esse meu rímel aqui Ele é da decolação Da Maybelline E eu amo ele de paixão Então eu vou aplicar Bastante Aqui em cima Pra deixar um cílio Bem longo Parecendo postiço Ok? Desse jeitinho E um pouquinho Nos cílios inferiores Agora pra boca Eu passei esse batom aqui Que ele é um malva Ok? Ele é meio que um rosa Com vermelho E ele é da Avon Ok? Ele é lindo e maravilhoso Eu acho que é uma coleção nova Porque a embalagem Olha Ela é maravilhosa Daí tem a cor aqui embaixo Que é Malva Ultra Matte E daí tem essa E tem essa aberturinha Assim meio que transparente Pra você ver a cor do batom E é essa cor aqui Que é linda e maravilhosa Daí É só aplicar assim E ele é mate De verdade Fica lindo É só colocar os borrados Agora né Que aqui Fica borradinho Ó Bom meninas Então ficou assim A maquiagem Ok? Vou tirar o óculos Pra mostrar pra vocês Ficou bem outono Ficou linda Porque as cores do outono São verde Ok? E um vermelho mais fechado Um rosa mais fechado Mais queimadinho E ficou assim Muitas meninas me pediram um beijo Então eu vou aproveitar Pra mandar nesse final do vídeo Ok? Então vamos lá Um beijo Para Galera King Um beijo Pra Caroline Laia Um beijo Pra Rafaela Paixão Um beijo Pra Letícia Vitória Um beijo Pra Isadora Lara Um beijo Pra Samile Souza Um beijo Pra Toda Imperfeita E um beijo Pra Ingrid Aleixo Ok? Então Um beijo Pra vocês Espero que Deus Abençoe muito A vida de vocês Ok? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de Deixar em gostei Aqui embaixo Ok? Favoritar o vídeo Compartilhar nas redes sociais E se inscrever no canal Um big, 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 big Big beijão E tchau, tchau 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 Tchau